A vítima, que por segurança não vai mostrar o rosto, ainda carrega os hematomas e a dor do pesadelo que viveu na madrugada desta quarta-feira. Mas muito mais do que os machucados espalhados pelo corpo todo, ela enfrenta o trauma de ter sido abusada sexualmente e espancada pelo vizinho dentro de casa. Eu dormi às quatro e pouca da manhã e aí eu acordei com um estouro na minha porta. Aí eu levantei correndo e aí assim que eu saí da porta do quarto, eu dei de cara com um homem que estava com alguma coisa no rosto. Mas na hora do pavor, ele mandou eu voltar para o quarto e quando eu voltei para o quarto de costas, ele me acertou com alguma coisa na cabeça. E aí eu caí no chão do meu quarto e apaguei, não sei dizer se eu desmaiei, por um tempo eu fiquei desacordado, mas foi por muito pouco tempo. Enquanto eu acordei, eu estava numa poça de sangue. É difícil falar sem se emocionar. O pavor que sentiu enquanto era violentada e ameaçada de morte ainda assombra a mulher. Aí eu travei as minhas pernas de tudo que é jeito. Ele dizendo que ia me matar. Ainda assim continuou dentro de casa, levando. Não sei por que que eu não conseguia ver. Essas fotos mostram o sangue espalhado pelo quarto e as cordas usadas para amarrar a vítima. Ele me amarrou, me jogou em cima da cama. Amarrou meus braços e as minhas pernas. E ficou muito tranquilo levando as coisas. Tudo que tinha de levar, poder levar de mão, de eletro. Ele foi levando e ele estava muito tranquilo. E aí eu comecei a reconhecer a voz que era dele. Como se não bastasse toda a violência, o criminoso ainda levou pertences da mulher. Como televisões, celular, caixa de som e até chocolate. Esse é o momento em que ele carrega o que roubou dentro de um carrinho de reciclagem. Foi só quando teve certeza de que o criminoso havia ido embora que a vítima conseguiu se desamarrar e pedir por socorro. Os moradores chamaram a polícia militar e impediram que o homem fugisse até a chegada da viatura. O criminoso, identificado como Cassiano Kleber, já tem uma série de antecedentes, incluindo tráfico de drogas e porte ilegal de arma. E estava em prisão domiciliar. Hospedada na casa da filha, ela diz que não pretende mais voltar a morar sozinha. E espera que Kleber permaneça atrás das grades. Não vou voltar mais. Minha casa é minha mesmo. Mas eu não vou voltar mais.